Fala, galera, tudo bem? Sou o professor Carlos, professor de Física aqui da Oficina do Estudante. Vou gravar para vocês hoje a primeira aula sobre eletromagnetismo, falando da experiência de Orsted. Vamos lá? Então, gente, como eu disse, primeira aula, eletromagnetismo, a hora que a gente vai juntar os fenômenos elétricos com os fenômenos magnéticos. O primeiro cara a fazer um estudo mais aprofundado dessas duas grandezas, desses dois fenômenos, foi esse cara, Hans Christian Orsted. Hans Christian Orsted disse que um fio condutor, quando era percorrido por corrente elétrica, gerava ao seu redor uma região chamada de campo magnético. Como que Orsted descobriu isso, gente? Ele descobriu por acaso quando ele estava fazendo experiência com um circuito elétrico e, por engano, deixou nas proximidades desse circuito uma bússola. Ele percebeu que, ao ligar o circuito, ao fazer a corrente circular pelo circuito em uma direção, a bússola sofria deflexão. Ela não mais se alinhava com o campo magnético terrestre e sim para alguma outra direção. Isso intrigou ele, então ele fez a corrente elétrica circular no outro sentido no circuito, invertendo a polaridade da bateria. Isso fez com que a bússola sofresse deflexão também, mas agora para o outro lado. Ora, se a bússola não estava se alinhando com o campo magnético terrestre, ela só poderia estar se alinhando com o campo magnético que tinha sido produzido pela corrente elétrica. Então, ele concluiu que, sempre que por um fio condutor eu passar corrente elétrica, vai aparecer ao redor do fio uma região que nós chamamos de campo magnético. Então, as linhas de campo representadas aqui, que a gente já falou em outra aula, tá? Então, este fio percorrido por corrente gera, ao seu redor, campo magnético. Mas, prestem atenção, o campo magnético B gerado, ele está sendo gerado em um plano indicular ao da corrente, beleza? O fio está nesta posição, o campo magnético está sendo gerado nesta posição, perpendicularmente sempre, em circunferências concêntricas com o fio. Beleza? Tranquilo, né? Então, seguindo, o módulo deste campo magnético, que é uma grandeza vetorial, então, além do módulo, ele vai ter uma direção e sentido, nós vamos falar daqui a pouco, o módulo deste campo, ele é igual a µ0 vezes i, dividido por 2π vezes r. Termo a termo, µ0 é a chamada permeabilidade magnética do vácuo. Para a gente, vai valer 4π vezes 10⁷ em unidades do sistema internacional, Tesla metro por ampere. Esse valor, a permeabilidade magnética, é o que caracteriza o meio no qual o fio está inserido. Nos nossos problemas, que nós vamos resolver, esse valor sempre será 4π vezes 10⁻⁷, mas, novamente, ele é dependente do meio no qual o fio está inserido, beleza? Então, ele pode variar. O i, todo mundo já conhece, é a intensidade da corrente elétrica medida em amperes, em unidades do sistema internacional. E o r é a distância do ponto até o fio, do ponto que eu quero determinar a intensidade do campo até o fio. Medido em unidades do sistema internacional, metro, beleza? Então, olha para esta equação e vamos entender melhor rapidamente aqui no desenho. O campo magnético gerado por esta corrente, ele será diretamente proporcional à intensidade da corrente e inversamente proporcional à distância que eu estou calculando. Portanto, um ponto neste local ficará sujeito a um determinado campo magnético. Um ponto neste local ficará sujeito a um campo magnético menor, porque aumentou a distância do fio até o ponto considerado. E da nossa equação, o raio, que é a distância, está aparecendo no denominador, caracterizando grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Sim, né? Bem tranquilo, então. Ótimo. Como eu havia dito, o campo magnético, a intensidade do campo magnético é uma grandeza vetorial. Portanto, além do cálculo do módulo, que a gente já aprendeu a fazer, a gente precisa determinar direção e sentido do vetor. Para isso, a gente utiliza uma regra prática, que é a regra da mão direita. Eu vou utilizar a regra da mão direita para representar o sentido da corrente elétrica e o sentido do campo magnético, do vetor indução magnética. Beleza? Como que a gente vai aplicar? O polegar da mão direita vai indicar o sentido da corrente e os demais dedos indicam o sentido do vetor indução magnética. Beleza? Legal. Eu trouxe alguns exemplos só para a gente ver como que a gente aplica a regra da mão direita para determinar direção e sentido de B. Então, neste primeiro fio aqui, a corrente elétrica percorre este condutor e está indo para cima. Posiciono o polegar da mão direita apontando no sentido da corrente, apontando para cima. Percebam que o campo será gerado ao redor do condutor, ao redor do fio. Então, se eu considerar o plano da lousa que vocês estão enxergando, o que vai acontecer? Aqui no ponto A seria como se o campo magnético estivesse entrando no plano da lousa, dando a volta lá por trás e saindo pelo ponto B. Então, ó, polegar no sentido da corrente, campo entrando no ponto A, dá a volta saindo. Como eu represento o vetor entrando ou saindo de um plano? A gente usa uma representação que a gente pode comparar a uma flecha. Quando você atira a flecha em uma direção, você observa a parte de trás, vai enxergar só as plumas da flecha. Então, você vai enxergar um X. Portanto, quando o vetor estiver entrando, é alguém que atirou a flecha e a flecha entrou no plano. Então, eu observo apenas um X. Faço este sinal no ponto A. Isso quer dizer que, no ponto A, o vetor indução magnética está entrando no plano. Como ele está ao redor do condutor, ele entra em A e sai pelo ponto B. Saindo pelo ponto B, alguém atirou a flecha na sua direção. Olhando para a flecha, você vai enxergar apenas um pequeno ponto, a pontinha da flecha. Então, o sinal para vetor saindo do plano será o pontinho. Novamente, regra da mão direita, polegar indica corrente, demais dedos, campo magnético. Para este exemplo, corrente para cima, o campo entra aqui do lado A, dá a volta e sai do lado B. Beleza? Vamos lá, então. Corrente elétrica está apontando para a direita. Quero saber, no ponto A e no ponto B, direção e sentido do campo magnético. Novamente, regra da mão direita. Polegar, corrente, demais dedos, campo. Coloca o polegar para a direita e vemos que a corrente faz um campo magnético ao redor do condutor. Desta maneira. Veja, beleza? Então, o campo sai aqui por cima, dá a volta e entra pelo ponto de baixo. Sai aqui por cima, entra no ponto de baixo. Vetor saindo, pontinho. Vetor entrando no plano, x. Corrente elétrica está entrando no plano, polegar para dentro do plano. O campo estará girando neste sentido, sentido horário. Corrente para cá, campo girando deste jeito. No ponto A, o vetor vai apontar para baixo. No ponto B, o vetor aponta para cima. Beleza? Novamente, corrente entrando no plano. Em A, o vetor aponta para baixo. Em B, aponta para cima. Neste ponto, então, neste último exemplo, a corrente está saindo do plano. Corrente saindo do plano, polegar apontando para fora, campo girando no sentido anti-horário. Em B, o vetor para cima. Vetor indução magnética. Em A, o vetor aponta para baixo. Beleza? Então, já definimos. Fio condutor percorrido por corrente gera campo magnético ao seu redor. O módulo do campo magnético é calculado desta maneira e medido na unidade Tesla, no sistema internacional. E direção e sentido dado pela regra da mão direita. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês, então, hoje, galera, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Qualquer pergunta, mande nos comentários. Um abraço a todos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto